Esse sonho aqui, ele diz o seguinte, ela diz o seguinte, pastor, hoje sonhei com uma boneca, boneca é falsidade ou é macumba, é uma calunga, e dentro estava uma seringa, seringa de injeção é, e alguns guardanapos, então é alguém que está fazendo uma macumba para você, ou é muita falsidade, e tirei de dentro da boneca e joguei, e joguei, aqui a pergunta, passou de vez, e joguei fora, o que pode ser? Estão fazendo macumba para você adoecer, muita falsidade, viu, essa boneca aí, escalunga aí, é uma macumba, tá, cuidado, viu, veja aí, sonhar com boneco, Joilson de Assis, dá uma olhadinha, sonhar com boneco, Joilson de Assis, sonhar com boneco, Joilson de Assis, tá bom?